A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 e para todos os necessitados a todos os povos. Deus pode ver o uso da Maria do Pai. Para as leis, coiamos? Para as leis, coiamos sempre com Jesus, para que no estiguem enganxats a tenir coses i siguem uniris, sempre a costa de Jesus i disposats ajuda a tothom amb el fet. Preveu. Para as leis, coiamos la primera comunión, para que siguem cada dia més amigues de Jesús que aquella. Para as nosas famílias, porque siempre nos estiremos entre nosotros, porque vivimos bien, con la sensibilidad, porque con todo lo que hacemos, nos ayudan a ser buenas cuestiones. Para as nosas famílias, para que se pague. Para as nosas famílias, para que se lavau el mundo, porque se acabin en las guerras y todos los que siquen y que nos ayudan como los blancos. Preveu. Para as nosas famílias, para que salen las guerras y todos los que cantamos. A gente que trabalha com amor, o brinca e a escola, e podemos crescer juntos. Vos alegre que alegre. Obrigado. Para as famílias, para as nossas filhos, para que pudim unir-se ao nosso, a nossa festa, de a festa anterior e mal de oceano. Para as famílias. Para todos os que nos trobemos aqui reunidos. Porque esta festa, os homens de Deus, e 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 as famílias, em todas as coisas que temos. Para as famílias. 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 Coisa do Senhor, fiquem com Jesus, porque não estivemos enganxados a ter coisas e serem unidos, sempre ao costas de Jesus e nos ajudamos a todo mundo com a vida. Prego. Para os que devemos fazer a primeira comunidade, porque sejam cada dia mais amigas de Jesus que a Deus. Para as nossas famílias, porque sempre nos estivemos entre nós, porque viscamos bem, com sensibilidade e bem amigas, porque com tudo o que faz, nos ajudamos a ser boas questões e serem. Para as nossas famílias, porque nos acabam as guerras e todos os que estivemos e que nos ajudamos como germans. Prego. Para as nossas famílias, porque nos ajudamos a ser boas questões e que nos ajudamos a ser boas questões e que nos ajudamos a ser boas questões. Para as nossas famílias, a ser boas questões e que nos ajudamos a ser boas questões e que nos ajudamos a ser boas questões. em todas as coisas que exercem, pregamos-nos. Agora, nós estamos internos com todas estas pregadas, nós estamos internos com a Cris e a Nostra. ... Nele que não seja posado alegrado. Amor no coro, Doe rasteis, outra meia, no serão. Porém, Como que eu fizemos, antes de Juntos, então, faremos grácia a Deus por todos os tempos de Deus. Se para o vos, que nos estimeu tanto, nos reunimos com a festa do meu princípio. Os atomem grácia a Jesus Cristo, que é a nossa oportunidade. Então nos estimeu, que por nós, nós temos criado um tempo tão grande e tão ruim, e a nós, nós temos criado um dos seus amigos, e porque nos estimeu cada vez uns aos outros, e assim é que há todos os nossos. Tant que nos estimeu, que esperou os seus filhos, porque nos acompanha os filhos a nós, e para esferrar-nos com o seu contato, com a tempra és una mateixa periódica. E avui, a la festa de l'Acepció, celebramos que era pujar cap a nós, per vivir la nossa vida de Deus. E não o a tempo para marchar entre nós, senão para ser o mesmo presente a dins dos nossos corpos, e para apoiar-nos a deslizar, que ilumina o nosso corno e a l'estel, que eu apoiar para a primeira vegada apontar-nos com a vossa aula, no que participi tal qual cançonaria. Té o que véssia sempre com a vossa amistade. Tanto nos reunimos com os que já nos reunimos com a tempó, particularmente o Maria, o Pere, e os reunimos a l'autoria, que é como meio dióngulos. Que eu usamos a todos a casa de nós. E reunimos o dia, o que é o seu posto, amb eles, juntamente, a Maria, a Maria, a nostra, a santos e terra, a santos, e a todos os santos, porque é o seu posto, o seu posto, o seu posto, o seu posto, o seu posto. O seu posto, o seu posto, o seu posto, Jesus, o que o seu posto, e o seu posto, e a palavra que nós vamos nos darmos a palavra para sempre mais a favor que nos dão Jesus Cristo. Venho, em Deus e em Deus, pois devemos dar o nosso tempo, a mobilidade nos adivinçam para ver o que devemos ter a morte e nos saíram dos seus filhos. Bem, e agora, que há de ver que temos que nos ensenhar com a palavra nossa, então, recordem, então, Então, para nós, para nós, demanamos que vingui-nos antes sobre o reino de Deus e que se faça o seu valor. Isso não tem coisas estranhas que Deus seja o diretor general. Também tem de fazer sorte, tem de fazer sorte. Não, não é isso. O reino de Deus e o voluntário de Deus é isso que não está sempre estimado. Porque para o reino de Deus e começa a pensar que não é necessário entre nós. Isso é o reino de Deus e a voluntária de Deus. Então, eu vou estar aqui todo dia. O nosso castelo oficial precisa adivinhar a proposta de Deus. Digo, divulgado em salão, a proposta de Deus. Faça a proposta de Deus, a proposta de Deus, a terra como se vai acontecer. A proposta de Deus é a proposta de Deus, a proposta de Deus, a proposta de Deus. E proponemos as nossas culturas, que nos mandamos a proposta de Deus. Amém. Amém. Genial. Amém. 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 Amém.